Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo, mano, já começou o vídeo, sabe aonde, né? Que dia aí, então? Esperando. Mano, o bagulho tá sujo, vai dar um talento aqui, olha isso aqui. O único que eu acho que tá limpo aqui é as rodas, né? Porque o resto, mano... Olha só, mano, olha a situação aqui. E... Pra quem não segue já vai direto... Ah, meu, mano... Pra quem já não segue já vai direto lá no Instagram da MMA Lavagem Especiais. Vai lá, aqui, quer de Curitiba, dá uma passadinha aqui pra dar uma conferida. Ah, igual tá aqui dentro, ó. A Porscheira que nós deu um rolê. Curigoso. Olha o porta-marinha dele, ó. Tem outra Porsche aqui, ó. Não sei se é igual, mas também é bonito. Tem um antigão aqui, não sei o que é, acho que é um Galaxy. Tem um Camara ali. Antigona do Michel. Acho que tem uma Panameira aqui, ó. A barca. Ai... Já tá indo o box lá, vai já. Dá um grau, né, ó. Chegou uma Avelar ali, ó. Não, não é uma Avelar não, né? Ah, eu vou aqui, só que das 9. Qual? Não sei qual que é, né? Deixa eu ver aqui. Ela não tem nada escrito lá atrás, ela é bem diferente. É top, hein? Ó. É 128. É marrom, é burro isso? É... Acho que é... É muito forte. Top, hein? É só, né? Vale. Vamos lá. 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Já vão lá nos Instagram deles. camei рубi seconds. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamos lá. Vamo lá. Então a gente... Eu tava mal. ai mano, como ficou o negócio continuo as fotos que eu vou postar lá no no insta da MMA ai ó essas fotos vão estar lá no instagram da MMA vai lá esse instagram aqui ó MMA Lavagem Especiais ai hein Porscheira mas eu vou deixar tudo na descrição aí pra vocês o bagulho é brabo né olha as marquinhas e pneu no chão olha mano tá eco em tudo aqui o negócio prosperidade e fé sem limite vou parar de tomar gin achou que não vou dormir sempre cedinho achou que não olha eu nasci assim muito bom chama que tá certo tá tchá 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 tchá